A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Estão sempre para estar aqui. Temos a combinar menos isso, e não temos capacidades. E vamos sempre juntos, e só superiores. Se eu digo, dá-se a outra. E se partamos, quase sempre que sempre, com o tempo. Aqui, claro, uma resposta positiva. Mas, cada vez é mais difícil. O que eu quero dizer é que cada vez é mais difícil. E me custa muito, de facto, que a Bárbara não é mais fraca. E aqui, eu vou afinar a nossa imagem da Bárbara.